O Enxadão da Obra A marmita dito Trouxe ovo frito Trouxe ovo frito E você beleza O que é que você trouxe? Arroz com feijão E um torresmo a milanesa Da minha Tereza O Enxadão da Obra Bateu 11 horas Vamos embora, senhor Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João O Enxadão da Obra Bateu 11 horas Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João O que é que você trouxe? Na marmita dito Trouxe ovo frito Trouxe ovo frito, é E você beleza O que é que você trouxe? Arroz com feijão E um torresmo a milanesa Da minha Tereza Vamos almofar Sentados na calçada Conversar sobre isso e aquilo Coisas que nós não entende nada Depois Puxar uma paia Andar um pouco Pra fazer O que ele é Dureza, João É dureza, João É dureza, João É dureza, João É dureza É dureza, João É dureza, João É dureza, João É dureza, João O mestre falou Que hoje não tem valina Ele se esqueceu Que lá em casa não sou sou eu Se segura, Maria O mestre falou Que hoje não tem valina Ele se esqueceu Que lá em casa não sou sou eu Se segura, Maria O mestre falou Que hoje não tem valina Só pra ele que tem, né Ele se esqueceu Que lá em casa não sou sou eu Se segura, Maria O mestre falou Que hoje não tem vazio não